Do canal Brasil Notícias estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 13 de março, opa, de abril, já sei, alguém vai colocar aí, hoje 13, segunda, abril 2020, é, me liguei já nos comentários, só me esqueci o nome do cara, mas pode colocar que eu vou vir, tô de olho. Gente, é os 13 de abril 2020, gente, é o seguinte, presta atenção nisso aqui, a crise, tá na descrição do vídeo, tem até um vídeo aqui pra gente passar pra vocês, tá, não sei se eu vou conseguir passar a tela inteira aqui, mas vamos tentar. Olha só que interessante, um blogueiro, presta atenção, de esquerda, resolveu apoiar o presidente Bolsonaro, qual foi a razão? A crise, hashtag Bolsonaro, tem razão. Se inscreve, comenta, compartilha daqui, like, maroto. Aperta-se nas notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, que é isso que puder nos ajudar a dar uma forcinha, dá um pulinho lá, beleza? Vamos à matéria aqui. Ó, blogueiro lulista admite que Bolsonaro tem razão e pede intervenção contra governadores e prefeitos, tem o vídeo, mostro já. Um blogueiro bastante conhecido no Rio de Janeiro, ligadíssimo à esquerda, eleitor de Lula e inimigo do presidente Bolsonaro, pôs a mão na consciência e resolveu falar o que está sentindo. Alex Garcia, que se define ideologicamente como de centro-esquerda, é apresentador de um programa de televisão e editor do blog Cartão Vermelho, na região do Largo, Rio de Janeiro, figura conhecida. Quer dizer, essa crise, gente, tá mostrando às pessoas quem realmente é a esquerda, quem realmente é o presidente Bolsonaro, e as pessoas estão começando a ter consciência disso. Todos que o conhecem sabem o quanto odeia o presidente da república, um direito que ele tem. Da mesma forma, é lulista, eleitor incondicional do ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva. Porém, nesse momento de pandemia, Alex se dignou a colocar as questões políticas de lado e pensou nos filhos, na família, na sociedade e abriu o coração. Admitiu que Bolsonaro tem razão e clamou pela ação do presidente contra governadores e prefeitos. Nunca imaginei que na minha vida, um dia fosse concordar com o senhor. Mas o senhor é agora a última esperança dessa nação. Louvável a atitude desse lulista. Vamos ao vídeo. Deixa eu ver aqui se vai dar pra gente... Ih, já vi que deu... Peraí, gente, deixa eu ver aqui... Vamos ver, gente, se vai dar certo aqui. Vamos tentar, né? Vamos tentar ver se vai dar certo aqui. Deixa eu ver... Pai Garcia, apresentador do programa Cartão Vermelho da Jovem TV e responsável, editor-chefe do blog Cartão Vermelho. Bem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem fez um pronunciamento que dividiu a nação. Uma parte nós está chamando de louco e a outra parte concordando com ele. E eu acho importante, nesse momento, emitir opinião, porque todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de centro-esquerda, me defino como um eleitor de lula, eu sou lulista, e eu tenho posicionamentos pessoais muito contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu considero a figura humana do Jair Bolsonaro como um ser humano que jamais faria parte do meu ciclo de amizade. Eu considero o senhor Jair Bolsonaro sexista, homofóbico, racista e uma pessoa de conduta terrível, mediante as minorias e as classes sociais menos favorecidas. E sou realmente, de fato, eleitor do presidente Lula, a qual se vê a candidatura de 22 voto dele. Mas é preciso dizer uma coisa. O momento indifere a direita ou a esquerda. O pronunciamento do presidente Bolsonaro sobre a Covid-19 e a quarentena forçada que está acontecendo em alguns estados, como o Rio de Janeiro e São Paulo, é criminoso. É um absurdo. O Bolsonaro tem razão. Se nós focarmos a economia brasileira por 120 dias, por 90 dias, levará ao caos absoluto. E já vou narrar efeitos com uma semana apenas. Uma família em Tamoios, a família de catador de lixo, o pai deu veneno para os filhos, a esposa e para ele, porque ele já não tinha mais como catar ferros, alumínio e nem aonde vender. E quando ele viu a fome amastrando dentro da casa dele, ele resolveu envenenar toda a família. Vou narrar a situação das pessoas de hotéis que estão sendo demitidas em massa. Os hotéis estão ficando lacrados. Isso do porteiro ao pessoal da cozinha, às camareiras, gerando desemprego em massa. E eu estou falando só de exemplos aqui em Cabo Frio. Você levará essa nação ao caos. Em pouco tempo haverá desabastecimento, saques, invasão de casas. A violência vai tomar uma escalada absurda e vai levar muitos anos para recuperar o que está sendo destruído. Nós vamos matar muito mais pessoas de fome e no colapso que vai acontecer com a nação, do que vamos matar se deixar o vírus circular. Então, é um momento terrível? É um momento terrível. Mas o remédio que está sendo aplicado no Brasil é um remédio que vai destruir a vida de 200 milhões de pessoas. Nós não podemos compactuar com o que está acontecendo. O senhor Jair Bolsonaro, eu, que sou uma pessoa de centro-esquerda e que sempre fui contra o senhor, espero que esse vídeo chegue até o senhor. O senhor precisa intervir contra os governadores e os prefeitos que estão tornando seus estados e cidades reféns, que estão aprisionando as pessoas em casa e destruindo a vida de famílias inteiras. Só a sua intervenção pode salvar esse país. O senhor está coberto de razão ao enfrentar a imprensa e ao enfrentar oportunistas que estão usando nesse momento para fora Bolsonaro e Pamelaço. Dorinha. Nunca imaginei que na minha vida um dia concordar com o senhor, mas o senhor agora é a última esperança dessa nação, porque o medo generalizado da população não vai lhe dar o que o senhor sempre teve, que é apoio popular. Espero que o senhor tenha coragem, de fato, para salvar esse país, porque vejo que hoje é a única pessoa sensata para não deixar 200 milhões de pessoas morrerem. Um abraço a todos que acompanharam a live e aqui é a opinião do Alex Garcia do programa Tartão Vermelho. Pronto, tá aí, gente. O cara, você vê que ele no começo, ele mostra quem ele é, defensor do Lula, vota em Lula em 2022, mas o que ele faz? Bolsonaro tem razão. Ou seja, querendo ou não, a turma da esquerda tem que reconhecer... Alguém do Lula está... Silêncio. Você não fala agora. Tem que reconhecer que a postura do presidente Bolsonaro é uma postura sensata. Agora, infelizmente, eu, eu, Rio Glei Fagundes, eu ouvi aquele falar, sentir sinceridade nas palavras dele, né? Agora, eu fico com o pé atrás também quando eu vejo essas coisas acontecendo. A gente fica desconfiado. Infelizmente, essa é a verdade. Eu, por um lado, eu acredito que esse cara está falando a verdade. Eu acredito que ele reconhece realmente. Até porque quando ele começa o vídeo, ele fala realmente o que ele acha do presidente Bolsonaro. coloca a posição dele, né? E tudo aquilo que a gente já conhece que a esquerda rotula o presidente, né? Então, por essa questão assim, eu ainda acho que ele está falando a verdade. Mas eu fico com o pé atrás. Porque o que eu tenho visto, ultimamente, é uma esquerda inteligente. Agindo como? Muitos fingem um certo apoio ao presidente Bolsonaro. induzindo ele a tomar ações um pouco drásticas ou pesadas para depois irem lá e, ó, encarcarem o presidente. Ah, ele fez isso. Ah, ele fez aquilo. O que ele pede aqui é uma intervenção no sentido de governadores. É aquele famoso decreto que o próprio Gilmar Mendes disse que se o Bolsonaro decretar, né, ele, o STF derruba, né? Que é aquele decreto em que Bolsonaro se sobrepõe sobre os governadores e prefeitos e determina voltar novamente o comércio. Ele acaba, literalmente, com o isolamento horizontal. Ou seja, é um confronto direto com os governadores. E aí que está a questão, gente. Porque aí é onde que eu fico com o pé atrás. Porque, vê só, até agora o presidente, ele tem agido inteligentemente. Ele tem colocado a opinião dele, ele tem mostrado o que ele está fazendo, ele está lutando, trabalhando. Mas ele não tem ultrapassado o limite do executivo para... do federal para estadual e municipal. Ele se impõe, ele faz o papel dele, ele atende todo mundo, mas ele tem não atropelado essa linha. Ele pode? Tem na Constituição autonomia para isso? Tem. Inclusive é o conhecido como o Estado de Sítio ou de Defesa, né? Onde ele assume, literalmente, aí todo o poder e ele pode restringir aqui e acolá ou liberar aqui e acolá. Só que ele não tem feito isso. E ele foi criticado no começo por comentar sobre esse assunto e alguns meios de comunicações quis dar a ideia de que ele queria fazer isso. E aí, quando eu vejo um cara pedindo justamente para ele fazer isso, falando que acredita nele, que ele é a última coisa, aquela coisa toda, por um lado, ele aqui, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho 80% de boa fé nele, mas eu tenho 20% de desconfiança. Por quê? Porque a gente conhece essa esquerda. Não tem aquele ditado que diz assim que o cara se finge de morto para pegar o coveiro? Pois é, né? Então, eu não fico muito assim feliz em ver isso aqui, não. Porque isso pode ser uma jogada. Pode ser verídico, pode. Também pode ser uma jogada. Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês começam a fingir que está passando por lá do Bolsonaro, começam a pedir isso aqui para ele, começam a dizer que ele é isso, que ele é a salvação e não sei o quê e tal. E aí o cara vai, vai e fala, pô, agora sim. Aí vai lá e faz, dá uma vacilada, pede, e depois a gente, ó, cai de pau em cima dele e acabou. Pede impeachment, pede o raio que o parta, fora Bolsonaro, truculência, blá blá blá. Então, é preciso que a gente esteja atento. Gente, coloca o que vocês acham no comentário, nos comentários, a opinião de vocês sobre essa questão dessa mudança aqui do menino, né? Vocês acham que é uma estratégia? Vocês acham que realmente é um fato. Eu sei que o tom de voz dele passa uma veracidade, passa uma firmeza, uma convicção do que ele fala, né? A questão é que eu fico esses 20% com o pezinho atrás, porque a gente já conhece muito bem essa turma. Eles fingem-se de bonzinhos, mas no fundo, no fundo, é igual aquela velha história do escorpião e o sapo, né? O escorpião vai lá, chega, ô senhor sapo, me dá uma carona para atravessar o rio aí. Não, você está doido, sabe? Me dá uma ferroada. Não, cara, se eu ferroar você, morre nós dois. Aí o sapo vai, tá bom, então sobe aí. Quando ele está chegando perto do finalzinho, o escorpião vai lá e crau. O sapo fala, pô, mano, mas você não fala, eu vou fazer. Pois é, queridão, mas é a minha natureza, não tem jeito, vamos morrer nós aqui. E aí, morre o sapo, morre todo mundo. Então, vamos ficar espertos, gente, porque pode ser uma ação realmente convicta, apoiando o presidente, como pode ser uma tática para forçar, para trazer uma sensação de apoio ao presidente de uma ala que ele não tinha e fazer com que ele acabe se sentindo à vontade para tomar uma atitude que possa ser prejudicial a ele e ao país. Vamos esperar para ver? Canal Brasil Notícias. Deixa nos comentários o que vocês acham aí, deixa a opinião de vocês aí, me ajudem, pelo amor de Deus. Fui, uma boa noite para vocês, até amanhã se Deus quiser.